Naquela massa que estava presente na Avenida Paulista, dia 25 de fevereiro, foi feita uma pesquisa que indicou que a maioria das pessoas presentes eram homens, de classe média, brancos, com idade entre 40 e 60 anos de idade. Quer dizer, era uma massa que não tem razão de ser ignorante, de classe média, branca, letrada, mas tem razão de ser estúpida, porque apoia Bolsonaro. Indicou que 88% dos presentes acreditavam e acreditam que Bolsonaro ganhou a eleição para o presidente, que foi uma fraude a vitória de Lula, e que 94% das pessoas presentes acreditavam piamente que o Brasil vive uma ditadura. É muita estupidez e é muita ignorância. Assistimos horrorizados o ressurgimento do fascismo e do bolsonarismo nas ruas. Mas aí a Frente Brasil Popular e o movimento Povo Sem Medo orienta a massa. Surge propondo que no dia 24 de março façamos manifestações em todo o Brasil pela prisão de Bolsonaro. Porque já chega, minha gente, já chega. Ninguém mais aguenta ver esse homem, esse pato roco, esse pato manco. Nenhum marreco mais está do lado dele. Só estão lá os urubus de carnistas para pegar voto, para serem herdeiros do voto dele. Caiado, Tarcísio de Freitas, essas porcarias todas que estão lá querendo catar voto, aparecer na fita. Porque Bolsonaro vai ser preso. Agora a gente precisa apressar a prisão dele. Precisa ir para as ruas, demonstrar a nossa força em todo o Brasil no dia 24 de março. No dia 24 de março deste ano passamos a convocar todos os companheiros e companheiras para irem a todas as ruas e avenidas do Brasil pedir a prisão de Jair Bolsonaro para que esse país tenha paz, para que as coisas sosseguem, para que as coisas sejam colocadas nos devidos lugares. Não faz sentido assistir àquele circo de horrores que nós vimos na vida paulista. Então você, minha amiga, meu amigo, minha companheira, meu companheiro, já sabe, estão convocados pela Frente Brasil Popular e Frente Povo Sem Medo por uma grande manifestação nacional no dia 24 de março, pela prisão de Jair Messias Bolsonaro. Vamos dar o troco com a nossa presença nas ruas, mostrando que o Brasil é democrático, livre, soberano e que não aceitamos o fascismo e que não aceitamos o avanço da ultradireita nos cofres do país, na educação, na saúde pública, na ciência e tecnologia. Tudo que eles destruíram em quatro anos, nós estamos nas ruas pedindo a prisão de Bolsonaro, pedindo a volta de todos os nossos recursos que foram desidratados no governo fascista de Bolsonaro. Então não se esqueça, dia 24 de março, todos nós temos um encontro marcado nas avenidas do Brasil pela prisão de Bolsonaro. Se você apoia e gosta desse vídeo, não se esqueça de dar joinha, de dar like e de comentar, que é para divulgar mais o vídeo, para o algoritmo trabalhar a nosso favor, divulgar, espalhar essa notícia. E tem em Pix também, contribuam com o canal, olha o Pix aí embaixo, bemvindo.com.br. Mas não se esqueça, 24 de março, nós vamos expressar nosso repúdio pelo retorno desse gado à avenida. O nosso repúdio, por essa manobra de agitação e propaganda que Bolsonaro levou a efeito com o maldito Malafaia, grasnando histérico em cima de um trê elétrico. Vamos mostrar que o Brasil tem brasileiros que amam a democracia e que não permitem que um bandido, um canalha, continue solto, fazendo o que quer da nação brasileira. Estamos juntos, não se esqueçam. 24 de março, em todos os campos do Brasil, de todos os lados, em todas as avenidas, estaremos juntos, pedindo a prisão de Jair Messias Bolsonaro e de toda a canalha, de todo o bando que vem acompanhando ele, Augusto Helena, essa raça toda, Braga Neto, todo mundo para a cadeia, que é o lugar deles, é na Papuda. E não nos esqueçamos, 24 de março, nas avenidas do Brasil, todos juntos, ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço!